Logo é Que nem a bisca sei jogar Logo é Que nem no mundo vou buscar Mas tu queres saber quem é O mais judez, o mais andrévão Quem é Que esconde mais vacas do mal Quem é Que sua ciúme Que come mais trumbe Quem é Se quiseres descobrir Será que eu ainda te vou mandar Pô baralho Pô baralho Se quiseres insistir Será que eu ainda te vou mandar Pô baralho Pô baralho Pô baralho Pô baralho Pô baralho Pra que tanta cartomância Se nós dois nem vamos morrer Pra que tanta cartomância E ansia Quem é O mais judez, o mais andrévão Quem é Que esconde mais vacas do mal Quem é Que sua ciúme Que come mais trumbe Quem é Se quiseres discutir Será que eu ainda te vou mandar Pô baralho Pô baralho Pô baralho Pô baralho Se quiseres insistir Será que eu ainda te vou mandar Pô baralho Pô baralho Pô baralho Pra que tanta cartomância Se nós dois nem vamos morrer Pra que tanta cartomância Pô baralho 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 Quero que eu estou a voltar Quem é que eu estou a voltar? Como é que é, Capitólio? Agora vocês estão comigo, ok? Na próxima Vai, 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 o quê? E se quiseres escutir Será que eu ainda te vou mandar para o baralho? O quê? Se quiseres escutir Será que eu ainda te vou mandar para o baralho? Para o baralho Para que tanta perfumância Se nós dois nos vamos encontrar Para que tanta perfumância Para que tanta perfumância Para que tanta perfumância No calor Para que tanta perfumância Para que tanta perfumância Eu quero saber que é que não é tão doido Eu quero saber que é que não é tão doido